Olá, sejam bem-vindos a TASTE, o programa de gastronomia de Euronews. Hoje estamos em Iné, no mar do Japão, próximo a Kyoto, para descobrir a relação entre o mar e uma bebida icónica e subtil, o sake. No Japão, o mar nunca está muito distante e, como tal, a umidade constante favorece o cultivo do arroz. Próximo de Kyoto, os arrozais estendem-se a perder de vista. O arroz é cultivado para a alimentação, mas existe um tipo de arroz muito procurado para o fabrico de sake, o Yamada Nishi. Mas o segredo não está no arroz, está na água. É a água que dá ao sake um gosto especial. Os templos Shinto celebram este milagre da natureza. Aqui no bairro Fushimi, em Kyoto, a nascente Gokusui é considerada uma das mais puras do Japão. As ligações entre o Shintoísmo e o sake são antigas. Uma vida dos deuses, dizem, sinónimo de saúde e longa vida. A água jorra das profundezas da terra e os habitantes do bairro vêm aqui para se abastecer. É por isso que há séculos que existem aqui fábricas de sake. A Gekai Ka é uma das fábricas mais emblemáticas de Fushimi. Aqui o sake é produzido de forma artesanal. Cabe ao mestre Toji supervisionar todas as etapas da produção. Ele convidou-nos a ver a nascente que se encontra no coração da fábrica. Nesta água, os iões de minerais como cálcio ou magnésio encontram sempre feito equilíbrio. Estes minerais ligam-se à levedura ou koji. É isto que dá ao sake um caráter muito particular. O arroz é cozido, lavado e misturado com um enzima chamado koji, que transforma o amido em açúcar e depois o açúcar em álcool. O sake é uma bebida fermentada, tal como o vinho ou a cerveja. O teor alcoólico é de 14 a 18%. Os estrangeiros, em particular os cozinheiros, apaixonaram-se pelo sake. Por isso fomos a Tóquio conhecer Dominique Boucher, cujo restaurante tem duas estrelas Michelin e desde há 35 anos que vive entre a França e o Japão. Para ele, o sake foi uma revelação. Para mim, o sake é como se fosse um diamante, porque se combina bem com todos os elementos do mar. Sejam os crustáceos, as vieiras, a lagosta, o peixe, mesmo as algas, tudo o que vem do mar, combina-se perfeitamente. Penso que é isso que atrai os cozinheiros. Preparámos um carpaccio de vieiras em base de frutos, manga e maçã verde para dar um gosto ácido, mas ao mesmo tempo doce. As vieiras são cortadas em fatias finas, entre as quais colocamos uma camada de geleia de maçã verde. Colocamos alguns grãos de caviar para dar um toque mais iodado. O sake possui um aroma especial que se combina bem com tudo o que vem do mar. Sake e mar, uma combinação natural que cria aquilo a que os japoneses designam como umbami, um sabor delicioso, suculento. Em outras palavras, um convite ao gosto e à viagem.